Você precisa se esforçar, e se esforçar muito, não é pouco não, é muito, muito, para guardar e fazer tudo o que está escrito na palavra, você e sua casa, precisam se esforçar, mas se esforçar muito, muito, não é pouco, não é meia boca, não é 50%, 60%, 70%, nem 99%, o Espírito que está dentro de você, que está dentro de mim, Ele te dá a capacidade de se esforçar muito, de orar muito, de ler a palavra muito, de vir à igreja muito, de servir ao Senhor muito, não é pouco, é muito, para quê? Para que você venha continuar naquilo que Deus determinou para a sua vida, aí nós temos a capacidade, devido ao nosso esforço, aquilo nós fazemos, de olhar para a nossa casa e profetizar, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, porquê que nós vamos servir ao Senhor? Porque um, eu fui salvo, cheio do Espírito, e dois, três, eu me esforço, e me esforço muito, para levar a minha casa para o céu Ralo, para levar a minha casa para o céu, me esforço, para levar a minha casa para o céu E Josué, aqui ele alerta, para que nós venhamos fazer isso, porquê? Você prestou atenção naquilo que nós lemos, nos versículos 14 e 15, de Josué capítulo 24 Existem, porquê que você tem que se esforçar? E se esforçar muito, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus pais Porquê que Josué fala, se esforça para guardar? Se esforça para servir? Se esforça para orar? Se esforça para vir para a igreja? Porquê que ele fala isso? Porque no capítulo, no versículo 14 e no versículo 15, ele faz um alerta de uma realidade Muito séria e importante nas nossas vidas Outros deuses querem entrar na sua casa Dá um amém Está escrito Está escrito Outros deuses Querem entrar Na sua casa Ele fala Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade E deitai fora os deuses A quais serviram Vossos pais Outros deuses Querem entrar Na vida dos teus filhos Na vida do teu marido Da tua esposa Do teu pai Da tua mãe Outros deuses querem entrar E você não pode minimizar Esta ameaça E este risco Por isso que Josué falou assim Esforça Mas esforça muito Porque existe Um capeta rondando Como um leão Em volta da tua casa Esperando uma oportunidade Para entrar E te tragar E Josué falou Se esforça Mas se esforça Demais Não é tempo De Se perder com este mundo Não é tempo De tirar o pé do acelerador Não é tempo De vir à igreja Menos Não é tempo De orar Menos Não é tempo De ler Menos Não é tempo De comungar Menos É tempo De cavucar Mais Para a rocha É tempo De buscar Mais ao Senhor É tempo De encontrar Ao Senhor Porque quem busca Acha É tempo 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 Obrigado.